Oi, é eu aqui. Hoje eu vim aqui para fazer uma atualização de uma planta minha, que eu fiz um vídeo há um tempo atrás. Foi a mudança de vaso do bosque de Leocena. E hoje eu vou fazer uma atualização dele. Olha ela aqui, está na bacia. Ela estava bem pequenininha quando eu passei para cá, né? E ela cresceu muito. Até eu demorei demais já para fazer a poda de novo, né? Para vocês verem os galhos dela como é que está. Uns galhos muito grandes já. Já devia ter feito essa poda antes. Mas está bom, vamos fazer ela hoje. Vou fazer ela hoje. Para não deixar ela crescer mais do que ela está. E outra também, os arames grossos assim, não funcionam muito bem não. Os galhos grossos. O galho muito grosso, ele é duro para emborcar. Ele não aceita muito bem, ela não aceita muito bem a aramação muito grossa. Eu estava dando uma, abaçando os arames. Antes, para ir adiantando já, teve uns que até quebrou. Ele não aguenta muita torção. Então, quando eu for fazer de novo, vai ter que fazer uma aramação antes do galho engrossar demais. Dá para ver bem aí? Dá, né? Agora eu vou poder as pontas. Os galhos cresceram bastante. Eles falam mais de um metro de comprimento. Aqui eu vou fazer ela mais alta aqui. Então, tem que dar uma ajeitada nesses galhos agora. Aqui, vamos imaginar assim, ela vai ser mais alta aqui, né? E mais baixa assim, ela vai ficar. Essa é a minha intenção, né? Vista daqui, né? Aqui vai ficar assim, lá atrás, a profundidade do bosque, né? O bosque vai ser daqui para lá, assim. Essa aqui vai ser a frente dele, né? Aqui tem um galho aqui, que ele vai dar uma aquecidinha aqui, ó. Vai ficar... Aqui tem um galho que tem um arame. Eu vou ter que cortar o arame. Eu ponho o arame, mas eu vou ter que tirar ele. Ficou muito comprido. Esse alicate mesmo, eu não tenho um alicate de cortar a arame, né? Então, na hora eu consigo. Vai no alicate mesmo. Tá bom? Vai ficar com tesoura que corta melhor. Esse aqui vai vir aqui, ele vai tampar esse buraco aqui, né? Eu vou ligar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é isso Um vídeo rapidinho Só para atualizar ela É aquela planta grande? Pois é Ana Lara É a planta grande O que eu fiz Estou fazendo o vídeo dela agora Aqui Minha ajudante, minha neta Vem aqui dar um oi Para o pessoal Que vai nos assistir Ao vídeo Da atualização dessa planta Aqui só falta esse galho Agora mesmo ele crescer Saiu uns dois galhos aqui Para ela encher esse vago aqui E aí vai ser esse o formato dele Para que você quer que eu amarre aqui atrás? Esse é o tamanho dele Vou deixar ele aqui mais um Um ano Um ano e pouco aqui ainda Pode Pode tirar Para depois tirar ele daqui Que aí ele vai dar uma engraçada melhor Nesses troncos Talvez saia mais algum broto Aqui vai sair um brotinho Para fechar a mão um pouco Para depois eu ponhar ele Na bandeja definitiva Para formar mesmo Um bosque de leocena Ok Mas é isso aí que eu tinha que falar hoje Era só uma coisinha rápida Que a poda da leocena Ela tem pouco galho ainda Eu já tinha dado uma posicionada Nos galhos já com arame Antes de podar Para não ficar tão extenso Ainda tem um galho aqui embaixo Mas acho que esse aqui Não vou deixar ele aqui por enquanto ainda Mas tá bom Beleza Isso aí Assista o vídeo Deixe seu joinha Se inscreva no canal Muito obrigado